Pessoal, viemos hoje filmar aqui a barraginha aqui Menina, agora foi chuva ontem à noite Muita chuva e o sertão treiacho, né? Como é de costumo, né? Resistindo tudo Mostrando aí pra vocês, desculpa aí pessoal O tremelite desse celular que o bicho treme A gente andando ele treme bastante Não tem jeito não, mas é o que a gente tem pra trabalhar, né? É isso aqui Andando aqui com cuidado, segurando o bichinho aqui de boa E ali o riacho tá botando mesmo Eita, que maravilha, olha Que benção de Deus, gente Olha, gente, olha Tá muito bom aqui Muito legal Erra, mano Pode passar que eu vou mostrar aqui Vou tentar descer aqui Vou mostrar pra vocês Olha 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 aí o barulho da enchente, né? Que tá descendo aqui No riacho Eita, pessoal Que maravilha, hein? Eita, menina Agora aí Sangrou mesmo a barragem Ainda A gente vai marrudear lá pro outro lado Pra mostrar a barragem a vocês Qual é a barragem Ah, gente, primeiro pegava até umas piabazinhas aqui Pegava piaba Olha aqui, ó Pra gente fazer as imagens pra vocês Com maior sofrimento aqui, ó Aqui era pra mim ter vindo uma hora aqui Limpar Já que a gente gostava de vir pra cá E agora ficou muito difícil, não foi? Ah Eu queria mostrar ali a vocês, pessoal Queria rodear aqui, hein? Olha Que maravilha Que maravilha, gente Gente A imagem aqui, tá? Tá boa Eita 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 Que coisa boa, pessoal Seja todos bem-vindos Que o programa só tá começando Eita, pessoal Muito bom, né? Olá, pessoal Seja todos Muito bem-vindos A mais um vídeo Aqui no canal Sertão 3A Pessoal, hoje eu tô aqui, ó Tô aqui no Riá Tô falando em alta Que modo de razoável Do Coré A chuva de ontem à noite Foi muita chuva Aí Eu digo agora Eu acho que sangrou a barragem E aqui, ó Como é que tá aí, ó Olha como é que tá Que maravilha, gente Olha Pessoal, vou virar a câmera aqui Vou lá virar a câmera aqui Pra vocês verem Direitinho Como é que tá ali na frente Rapaz Aqui tá bom demais Dá vontade de ficar ali Tomar um banho ali, ó Ali, ó Olha lá Olha como tá lá, pessoal Olha Aqui na frente Tem que não dar zoom, não Eita Que maravilha Que coisa boa, hein? Pessoal, fique no vídeo Que o programa só tá começando Desde já É só vocês que deixam aqui Super joinha Pra ajudar o canal Já tô entreiado Bora, meus amigos Eita, menino Bora, Leandro Bora, minha amiga aí Raimunda Olha aí, ó Olha aí, gente Como é que tá aí, pessoal Olha Que maravilha Aqui, eu era acostumado Vim pra cá, pessoal E desce até piaba E desce até piaba Um piaba Desce umas piabazinhas aqui E a gente Pegá-la Olha aí, ó É tão entreiado É, tão entreiado Olha Que maravilha Muito bom É isso aí, pessoal Já vou mostrar lá em cima Como é que tá Pra vocês Eita, que delícia, gente Muito bom, hein A gente dá vontade Até de tomar um banho Ó, água maravilhosa Tá rando os pés aqui Fiquei silêncio Um pouquinho aqui Pra vocês Ouvir a zoada O barulho da chuva Caindo aqui nas pedras, velho Eita Que coisa boa Maravilha Maravilha Vou se eu coloco o celular lá perto Ficar aqui o bastãozinho Maravilha E tenta Ó, lá, aqui É, tô lá Ó, lá Ó Vamos lá. Se eu consigo passar lá para cima de novo, que é meio arriscado aqui, mas é criado aqui no assento da Caatinga, né? Faz calma. Mas deu para mostrar para vocês. Vamos lá para o outro lado agora. As meninas estão lá. Estão curtindo lá. Esse degrauzinho aqui, a gente vamos para lá. Está Cidinha, está Dona Maria, Vitória. Olha o caminhãozão, aí o Pipo. Olha o barulho da chuva aí, ó. Vamos lá. Vamos lá para o outro lado ver como é que está lá para curar aqui as meninas como é que está ali. Serra foda lá. Serra foda lá. Está cheia? Agora pegou água, não foi? Eu desci até embaixo lá, ó. Já está bom lá, viu? Oi? Isso aí tem o que? Isso aí tem o que? Tem uma... Era para mim ter... Isso aí tem o que? Uma ciência? Tem a ciência. Para soltar o cabelo na correnteza. Solta o cabelo no... Na correnteza. Na correnteza e... Vai embora. Eu vou olhar lá. Vou filmar. Mostrar ao pessoal ali. Aqui como é que está. Eita menininho, tu está fazendo o que aí? Hã? A água. A água? Está mostrando o pulso d'água aí, ó. Ele quer tomar banho. Só pula dentro. Só não, né? Vamos pular dentro. Vira a fila lá. 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 Eita menininho. Olha a chuva. A água que está descendo aqui é toda dessa barragem ali pessoal. Vamos lá. Vamos olhar. Aqui tem um... Um bueiro aqui por baixo, ó. E a água... A água aqui, ó. Ela está rindo de lá. Aí entra aqui. Que é um bueiro, ó. Agora foi água. Água. E muita gente aí triste, né? Dizendo, ah, vai ter inverno. Não chove. Balalá, belelê. É um belelê danado. Só quem sabe das corredeus. Só quem sabe das corredeus. Muita gente dizia, não, vai ter não. Chuva, não. Não sei o quê. Quem deu aquelas primeiras chuvas, pessoal? Eu até plantei um feijãozinho lá no meu terreno e não nasceu. Só que teve muita gente que estava falando que não ia ter inverno. Não sei o quê e tal. Ei, menino, aqui. As corredeus é bem feita. Não é isso? As corredeus é bem feita. Olha aí, ó. Como é que está o mar d'água. Aí está vindo dessa... É daqui que está vindo a chuva todinha. A chuva, não. Como é que se diz, pessoal? Aquela correnteza ali descendo. Água. Aí é muita água, né? As corredeus é bem feitas. O cabelo não pode estar dizendo que não vai ter chuva e não sei o quê. Só quem sabe é Deus. O dia e a hora. Certo? Aquela assim, pessoal. Meu dedo vai naquele giro ali. Eu peguei um bocado de... Assim, eu arrastei um bocado de areia, de cimento. Vai cimentar a minha casa. E eu não fui pegar, não, lá, não. Deve ter enchido tudo lá de água. Então, pessoal. Esse foi o vídeo, pessoal. Agradecer a cada um de vocês. Né? Olha que flor bonito, ó. Glorzinha de centro do mato aí, ó. Tudo bonitinho. Isso foi o vídeo. Agradecer a cada um de vocês. Né? Uma louzinha para a Raimunda Lenilda. Essa daí, eu acho que é o nome dela. Acertei. É... Uma louzinha para... Erisvaldo Gomes. São Bernardo do Campos. Né? É... Isabel, minha amiga Isabel. Estamos por aqui no sertão, olha. Mostrando aqui as chuvas. As maravilhas do sertão. As maravilhas que Deus faz, né? Coisa maravilhosa. Chuva. Bença. Né? E agradecer a cada um, abraço a cada um que assiste o canal Sertão Treviacho. Não é isso? É... Maria Zezita. Eita, Maria Zezita. Olha a chuva, Maria Zezita. Sempre aí curtindo. Leandro, meu amigo Leandro também. Todos que estão curtindo aí. Tem um rapaz lá do lado do Ceará que ele comenta direto. Só que eu não peguei o nome dele ainda. Não gravei de minha cabeça. Mas ele comenta lá. Que assiste o vídeo e tal. Eu sou... Ele diz assim, que é do lado do Ceará. Tem um nominho que é bem difícilzinho. Da gente falar. É, lá do lado do Ceará. É porque... Mas eu... Eu vou pegar, botar num papel. Né? Olha a Vitória aí. Vitória, e aí Vitória? Tu gravou algum vídeo para o canal da minha filha? Hã? Gravou? Aonde? Aqui. Lá embaixo aquela é bom, bonito. Como é que tá, ó. Botei meus pedacinhos que tava jogando água pra cima. Esse daí, pessoal. É a Vitória. É a menininha de papai. Ó. Bora. Olha o outro menininho de papai ali, ó. E aí? Tá com uma blusa desse tamanho não, né? Ó. Ó a vovó não tá ali, mas... Mas mamãe. Vovó e mamãe, né? Bora? Vamos pra casa. Lá vamos, pessoal, pra casa. Viver um abraço a cada um. Né? Né? Quero estirar bem cedo. Ai, de tarde eu ficar em casa. Hã? Estirar bem cedo. É pra você entrar em casa e ir aqui, tá ali. É porque tem hora que eu me esqueço Eu acho que é Raimunda Lenilda Ela manda direto aí Um alôzinho para a dona Maria, para a Cidinha Ela vê você no vídeo Cidinha está com o pano amarrado na cabeça Está com muita coragem Uma lembrança para ela aí Uma lembrança para a Raimunda Minha amiga Raimunda Porque tem um nominho Eu me esqueço o nominho dela Mas ela está vendo aí Ela vai comentar Ela manda um abraço Ela manda um abraço para tudinho Ela fala em tudinho Eita, olha o Isaac não está aí Ela manda um abraço para ela Acolou Acolou o pé Atolou o pé Eu nem vi para filmar Atolou o pé Ele na lama Tu passou aí por dentro e atolou Vai de novo para ver Passa de novo para nós ver Passa aí Vai Isaac Passa por aqui Ele quer passar mais não Ele atolou Ele vai passar muito Ele vai para ele Olha o joinha Cadê o joinha? Aqui ó Ele quer dar joinha Ele quer dar joinha hoje não Olha assim o joinha Ele quer nem saber de joinha Brincando com a água Brincando com a água Né pai Vamos botar a bota Erramos bora Olha a lenha Estou no mói de lenha aqui Bem botaram aqui para a gente ir pegando e cozinhar Valeu meu povo Eita pessoal Nós estamos chegando aqui já É porque eu dei uma pausazinha Para vocês verem como é que está aqui Esse cérebro lá meu ele balança muito Ele treme muito Aí a gente andando Andando muito com ele Ele fica tremendo a imagem Mas eu estou fazendo a impulsiva aqui Para ele não balançar muito Para vocês verem aí as imagens como é que fica Olha aí A barragem aqui Você já vira bastante essa barragem aqui Mas eu sempre não canso de mostrar não É a chuva Quando está chovendo assim Eu dá vontade de filmar logo Para vocês verem Vitória está fazendo o que Vitória? Para esvaziar Ah para esvaziar né Para ficar seco né Para os carros passarem Pessoal eu peço a todos vocês Que deixem aquele super joinha Que essa estreia vai ser Muito boa A estreia de vídeo Aí Dona Maria Choveu bastante não foi? Muita chuva Olha pessoal o que eu botei aqui Dona Maria viu aí Olha o que eu estava fazendo aí Eu desisti porque Eu estava sem a linha Olha Eu estava sem a linha Eu estava botando essas pedrinhas aí Não eu vou fazer de tijolo depois Quando eu arrumar a condição De comprar uns bloquinhos aqui Eu farei de um lado e do outro Fica bonitinho Fica? Aqui o cabra pega Faz uma carreira de tijolo Que a laje eu vi Que não ia ter não Está chovendo Olha Estão tudo bíblico Eu quero que a minha relancinha Fica preta Se fizer assim Mas está bonito mesmo Tá É Não Mas aí Dona Maria Você para o ladinho Por que não mandou Ramidinho Essa casa Para poder saber Onde é que ia ser A casa Sim Mas você se plantando Não vai ser Aproveitar Tem um que eu plantei aí Parece que o bicho Não nasceu não Cadê Hã? Hã? Eu teve um que eu plantei Qual foi? Foi isso aí não? Não Foi eu que plantei aquele Ah Isso aí é macaxeira Não vou deixar Quando eu for em afogada Eu vou trazer um bicho Eu vou trazer um macaxeira É macaxeira É macaxeira É macaxeira Não está nasceu não O dia que está chegando Ele está me dizendo É com o menino Vitória O dia que está chegando Ele está me dizendo Ele está me dizendo Ele está me dizendo É tarde assim Dá água Sim Porque a terra dele morrer Morfando embaixo É morfando o pé Olha aqui Olha o tamanho Ele faz tudo A bananeira lá Ele está forte O bicho estava muito Ele estava aqui Ele estava Ele estava vazado Olha o arrozinho Ah é uma só Ah é uma só Foi daqui que eu plantei Mas pegou Tá vendo que pegou Tudo Enchete tudo Tudo levantadinho É tudo bonitinho Eu não plantei isso aí Lá não Coisa linda A gente planta as coisas Lá na ranca As cabra come Agora aqui Ele alaga d'água Mas depois foi Aí Vitória Nunca seca Não é mais Olha chuviscou na casa Mas não Mas não cai não Não cai não Não cai não Mas não cai assim Não vê as que nós Temos feito aí Cadê? Temos meio jeito aí Meio jeito Tem as carras Temos Mas eu vou dar um reboco Depois a gente Reboca né Daí sabe o que foi? É porque ela Deu uma chuvida assim Jogando Chuva de vento Ah você pode ver aqui Que ali não tem Nem teia direito E não caiu em cima da parede É por isso Agora a puliteza Mas uma cartada Não tem segundo Mas uma cartada Eu adoro uma cartada Ela tá bem feita Eu acho pulida demais Eu não amo O meu sonho é uma cartada Molinha viu Eu queria jogar assim não Lá dentro Vamos ver Vamos olha Começinha Vai chover mais ali Ó Pede minha aqui ó Bota no dois ó Gente tá botando Tá saindo os pendão Olha a dama ali Um, dois, três, quatro Pendão Ele tava tudo no chão Foi o que eu pendurei O que eu vi Onde a gente tá botando Olha a dama Ele vai ficar com a cor Onde a gente tá? Não Não, você pode Eu pedi alho Não nasceu É A gente tá com a cor Porque eu não quero Bota Onde está com a cor Onde está com a cor Onde está com a cor Abra aí, ó. Então, pessoal, vamos encerrar esse vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, valendo.